Olá, crianças! Vamos fazer o nosso calendário? Coloque o seu nome. Muito bem! O mês é julho, o ano é 2020. O dia da semana é quinta-feira, dia 23. A estação é o inverno. Hoje o dia está. Dá uma olhadinha lá fora e veja se o dia está ensolarado, nublado ou chuvoso. E faça o seu desenho aqui. E este foi o nosso calendário de hoje. Tchau, tchau!